Olá, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre alguns outros tópicos de modelos de regressão linear simples. O primeiro aspecto que eu gostaria de falar é de alteração de escala. Se a gente tem que avaliar o x, ela está numa medida que talvez não seja muito adequada para a regressão, a gente pode multiplicar todas as entradas de x por uma constante w qualquer. Vou fazer uma regressão de y contra wxi, em vez de uma regressão de y contra x. Qual é o ponto? A interpretação do modelo não vai mudar, mas naturalmente o valor do parâmetro vai mudar, porque você mudou a variável que está sendo utilizada. Em vez de x, você tem wx. Não é necessário fazer isso, não é obrigatório fazer isso. Mas muitas vezes isso vai ajudar. Quando você está trabalhando em variáveis, de repente em escalas que são muito diferentes. A gente pode pensar y no caso como sendo, sei lá, taxa de juros. E xy como sendo reais. Taxa de juros é uma variável que está sendo medida em uma escala percentual. Produto da economia é uma variável que está sendo produto nominal. Uma variável que depende de medida em termos nominais, em termos de reais. O que acontece é que quando você vai medir o produto, por exemplo, de um país, ou mesmo de estado, ou de município, esse valor é muitas vezes de milhões de reais, milhares de reais, bilhões de reais. É uma escala completamente diferente da escala percentual que a gente utilizou para o y. Então, no caso, a gente pode medir o produto não em termos de reais, mas em termos de bilhões de reais ou milhões de reais. Alguma coisa que permita fazer com que essas coisas sejam um pouquinho mais comparáveis. Alguns autores recomendam que quando a escala das variáveis são muito diferentes, você faz em alguma alteração de escala para ficar um pouco mais compatível. Porque isso pode dar alguns erros de aproximação quando você trabalha com o programa de economia. Uma outra coisa é que nós também podemos trabalhar com variáveis padronizadas. Então, uma variável padronizada é igual ao caso do valor de observação menos a média dividido pelo desvio padrão dessa variável. E é interessante fazer um modelo de regressão como esse muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se interessa tanto pelo valor do beta zero. A gente se interessa pelo valor do beta 1. E o modelo de regressão equivalente, aquele modelo de regressão linear clássico que nós vimos anteriormente, esse aqui dele é da adequação 3. A variável y padronizada é igual a beta 1 da variável x padronizada mais o termo de erro. Por quê? Porque o beta 1, essencialmente, vai medir o quanto que a variável y muda quando a variável x muda. Então, o beta zero não aparece nessa expressão. Ele não aparece por quê? Porque x padronizado, se ele for igual a zero, lembrem que o beta zero vai dar o valor do y padronizado quando x é igual a zero, Quando o valor do x é igual a zero, então o valor do x está na média. Então, o valor do y só vai desviar da média por alguma coisa não observada. Então, com isso, a gente tem que só aparece beta 1 nessa regressão. Se o beta é igual a zero, a regressão passa pela origem, e o valor do beta 1 vai dar essa mudança. Então, no caso, esse desvio de y em relação à média, melhor falando, quando nós temos um desvio de x em relação à média. Por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o termo de erro. Quando a gente está falando do modelo intrinsecamente linear, aquele y igual a beta zero mais beta 1, x, não existe motivo para crer que o termo de erro tenha outra forma que não é de soma. Igual a gente fez aqui, por exemplo, ignorando o w. Mas, quando a gente está falando de modelos exponenciais, isso pode mudar um pouco. Então, a gente viu no modelo exponencial, no vídeo anterior, que ele pode ser linearizado. Mas, esse modelo pode ser linearizado, mas a expressão resultante depende de como a gente coloca o termo de erro. Aqui, no caso, a gente coloca três possibilidades. Então, o termo de erro aparece linear aqui. Quando isso acontece, aplicando o logaritmo natural, a gente tem que o modelo de regressão... a gente tem que o modelo de regressão no formato linear, esse modelo log linear, ele tem como termo de erro ln de ui, e não propriamente ui. Então, isso é uma coisa importante também para colocar. Esse aqui é o formato que a gente viu no vídeo anterior. Aqui eu peço desculpas, né? É para aparecer ui, e não u aqui. Então, a gente coloca aqui o termo de erro, ele aparece como um expoente da constante e, no número de Euler. Quando a gente aplica o logaritmo natural, ele aparece aqui somado em nível, ao invés de aparecer em escala log. Então, esse aqui é o que nós vimos anteriormente, né? Muitas vezes ele é um modelo utilizado. Por fim, se a gente tem um modelo como esse, que o erro aparece somado ao termo exponencial, observa aqui que o formato linearizado dele, o ln, a gente não consegue simplificar além daquilo que... além dessa expressão aqui 6, igual a gente fez aqui para a expressão 4 e para a expressão 5. Muitas vezes, né? O modelo, quando a gente vai ver, ele aparece nesse formato aqui da equação 5. Não necessariamente ele é o correto, né? A gente tem que ver exatamente qual é a natureza do modelo, quais são as características do modelo, mas o que observa é que o termo de erro, ele pode entrar de várias maneiras diferentes no modelo exponencial. e isso vai afetar efetivamente de forma linear o nosso modelo de regressão. Mas a gente vai falar sobre esses três tópicos, né? De modo que ficamos por aqui. Obrigado.